Olá pessoal do segundo ano. Olá pessoal do segundo ano. Esse primeiro vídeo aqui é um rápido. Para falar do vocabulário que estará na nossa prova. Bem, do vocabulário, de vocabulário, na Unidade 3, nós só temos as expressões de tempo. As all vocabulary, como em todo vocabulário, there are no rules, não há regras. Então aqui a minha ideia é basicamente relembrar com vocês aqui essas expressões de tempo, beleza? So we studied expressions to specify the day. A gente estudou então expressões que especificam o dia, like today, ok? Hoje, tá? Como hoje. Let me decrease the size here. Vou dividir o tamanho aqui. Vou colocar de vermelhinho aqui para ficar melhor de entender, tá? Então expressões de tempo aqui como hoje. The day before yesterday. Equivale do nosso português ao anteontem, né? The day before yesterday. O próprio yesterday. O que equivale ao ontem. Tomorrow, o que equivale ao amanhã. Ok? The day after tomorrow. O que equivale ao nosso depois de amanhã. Ok? So this is to specify the day. É só especificar o dia, né? Juntamente com datas. This is very important. Isso aqui é bem importante. Em inglês, para falar de datas, sempre usamos a preposição on. Tá? Então, on April 2nd, no dia 2 de abril, né? Então, on July 7th, no dia 7 de julho, ok? Our test is on July 7th. Nossa prova é no dia 7 de julho. On July 7th, ok? Então, com dias da semana, a gente usa on. Beleza? Também. On Tuesday, na terça. É uma coincidência que é o dia da nossa prova. On Tuesday, na terça. Então, aqui, o parênteses é que, ok? Usamos on com datas e dias da semana. Ok? Então, quanto ao restante, não há regras, ok? Bom, specifying the time of the day. Agora especificando a hora do dia, ok? Então, let's write especificando a hora do dia, tá? Então, para isso, a gente tem tonight, ok? Então, essa noite, last night, noite passada, alguns bem básicos eu não vou traduzir, a gente já conhece, né? Tomorrow night, noite de amanhã, in the morning, in the afternoon, in the evening. Aqui, ó, a gente pega uma importância bem legal também, ó. In, tá? É a preposição que nós usamos com partes do dia, tá? Com partes do dia, usamos o in. Alright? Let's write here an arrow. Vamos escrever aqui uma caixinha, tá? Mas, there is an exception, mas há uma exceção, tá? In the morning, in the afternoon, in the evening. Mas, existe a exceção, que eu vou colocar mais aqui embaixo, que é o at night, tá? Quando a gente fala da parte mais elevada da noite, a gente usa at night. Então, at night, the noite. Ok? Ah, mas qual é a diferença de evening pra night? Evening eu traduzo, então, como uma noitinha, a parte mais cedo da noite, geralmente antes da janta, ok? E at night, a parte mais tarde da noite, é pós a janta. Tá? Então, aqui nós temos uma exceção. Usamos in, as partes do dia, exceto com a noite, que a gente usa o at. Tá? Tomorrow afternoon, tarde de amanhã, this evening, essa noite, tá? Specifying the week, especificando a semana, month or year, ok? Nós temos this week, essa semana, this month, esse mês, this year, esse ano, last week, semana passada, last month, mês passado, next month, próximo mês, next year, no próximo ano. E daí, com anos, tá? Também usamos o in aqui, é bem importante anotar também. Com meses e anos, tá? Com meses e anos, usamos in. Tá? In March, in July, em Julho, tá? In 2015, in 2015, in 2020, em 2020. Tá? Isso é bem importante a gente enfatizar por quê? Quando a gente usa uma data toda, lógico que a data toda vai ter o mês, tá? Muita gente confunde isso, ó. Olhem pra cá, ó. On April 2nd, 2000. Aqui é uma data completa. Usamos on. Beleza? But if it's only the month, mas se for apenas o mês, tá? Usamos in March. In March, in July. Então é bem importante a gente prestar atenção nesse contexto aí. Tá? Então pode haver um exercício pra completar com on, com in, tá? E expressão de tempo. Aí vocês vão ter que saber dessa regrinha, lembrar aí. Tá? Porque do restante é basicamente saber o significado. Beleza? Specifying the duration. Especificando a duração. Tá? Então quando a gente pergunta how long, quanto tempo, O que que geralmente a gente responde, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Com perguntas com... Ok? How long? Eu vou colocar mais pertinho aqui. Com perguntas com how long, tá? Que significa, por sua vez, quanto tempo. Vou colocar mais embaixo aqui. Ok? Quanto tempo. Com perguntas que tem o how long. Isso é importante na unidade, porque a gente também estudou o past perfect progressing. Então, how long had you been studying before I talked to you? Quanto tempo havia você estado estudando quando eu falei com você? I had been studying... O que que eu vou responder? For, since. Por, tanto tempo, ou desde, algum tempo. Então é importante a gente lembrar aqui dos usos das expressões com how long. Perguntou com how long, responde de dois jeitos. No mister, sem mistério. Responde com for, or since. Ou seja, por ou desde. Quem não lembra, desde o ano passado a gente estuda, né? For, por, since, desde. Tá? Então, for ten years, por dez anos. For three weeks, por três semanas. For a long time, por um longo tempo. Since 2009. Desde 2009. Since yesterday. Desde ontem. Since last month. Desde o mês passado. As atividades que podem cair serão relacionadas, então, a número três aqui. Deficiência eminente a número três, tá? Pode, então, cair na prova a gente completar com a expressãozinha de tempo, tá? Em alguma frase. Então, vocês vão ver se é passado, né? Se é presente, eu vou usar today. Então, aqui há uma questão, né? Dos tempos verbais também atrelada aqui às expressões de tempo. Ok? E mais, comumente, a gente vai usar aqui as expressões de passado, para falar com had been, que é um assunto da unidade também. Estudem, então, essas expressões. Estudem a questão do on, to in, tá? Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, é disso que eu queria tratar. As expressões de tempo, haverá um exercício, né? Junto, que nós abordaremos, então, essas expressões de tempo, juntamente com o próximo vídeo, que é o do Past Perfect Progressive, ok? See you in the next video. Bye, bye!